Bem-vindos ao Mundo dos Mistérios, onde desvendamos os segredos das civilizações mais enigmáticas da história. Hoje, refletimos sobre as civilizações antigas perdidas da Mesoamérica, como os Maias, Aztecas e Olmecas. Estas culturas desenvolveram sofisticadas cidades, complexos sistemas de escrita, impressionantes conhecimentos astronômicos e monumentos arquitetônicos que ainda hoje fascinam e desafiam os pesquisadores. Apesar de seus avanços, muitas dessas civilizações sucumbiram a fatores como guerras, desastres naturais e colonização, deixando para trás ruínas e artefatos que continuam a contar suas histórias. A redescoberta dessas civilizações nos revela não apenas suas realizações, mas também lições sobre resiliência, adaptação e inovação. Estudar suas vidas, crenças e colapsos nos oferece uma visão mais profunda sobre a natureza humana e os ciclos da história. Junte-se a nós enquanto exploramos os vestígios das civilizações meso-americanas, refletindo sobre seu impacto duradouro e os mistérios que ainda aguardam ser desvendados. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho, não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho, e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Localizada ao sul do Lago Texcoco, na atual área do bairro de Tlaupã, na cidade do México, jazia a antiga cidade meso-americana de Cuicuilco. Esta cidade histórica floresceu durante o período de transição do pré-clássico médio 800 a.C. para o pré-clássico tardio 100 d.C. Época em que pequenas aldeias meso-americanas começaram a se consolidar em grandes centros populacionais. Como um centro urbano e cerimonial de grande importância, Cuicuilco era comparável a Teotihuacan, abrigando cerca de 20 mil habitantes. A economia se baseava na agricultura, explorando as terras férteis da bacia da Lagoa do Vale do México. Os habitantes praticavam uma tradição cultural única de deformação craniana, utilizando bandagens circulares e dispositivos de compressão rígidos. Esse costume moldava suas cabeças em formas arredondadas ou oblíquas tubulares. Lembrando as características faciais dos Olmecas, Essa semelhança sugere uma interação entre os povos de Cuicuilco e os Olmecas, das regiões baixas do Golfo de Veracruz e Tabasco, conhecido como o Coração Olmeca. Arqueólogos, ao escavar em Cuicuilco, descobriram estruturas como pequenas plataformas, casas e praças, que cobriam aproximadamente mil acres. O ponto central dessas descobertas era uma grande pirâmide de base cônica truncada. Essa pirâmide foi erguida no século V a.C., com um núcleo de pedra, tijolos secos e uma fachada de pedra vulcânica. O topo da pirâmide ostentava um altar de pedra com vestígios de pigmento vermelho, sinábrio, indicativo de práticas de sacrifícios rituais. O fim da era de Cuicuilco veio com as erupções do vulcão Chitle, no final do período pré-clássico. As erupções liberaram fluxos de lava basáltica que cobriram a cidade com rocha vulcânica. Isso resultou na dispersão dos habitantes de Cuicuilco para áreas como Toluca e Teotihuacan. A influência de Cuicuilco se fez sentir em Teotihuacan, que absorveu muitos elementos da cultura cuicuilca e emergiu como o principal centro da Bacia do México pelos 500 anos seguintes. Olantaitambo Olantaitambo é uma cidade e um sítio arqueológico inca no sul do Peru, a cerca de 72 quilômetros a noroeste da cidade de Cusco. Está localizado a uma altitude de 2.792 metros acima do nível do mar, no distrito de Olantaitambo, província de Urubamba, região de Cusco. Durante o Império Inca, Olantaitambo era a propriedade real do imperador Pachacuti, que conquistou a região, construiu a cidade e um centro cerimonial. Na época da conquista espanhola do Peru, serviu como uma fortaleza para Manco Inca e Upanque, líder da resistência inca. Atualmente localizado no que é chamado de Vale Sagrado dos Incas, é uma importante atração turística por conta de suas ruínas incas e sua localização na rota para um dos pontos de partida mais comuns para a caminhada de quatro dias e três noites conhecida como trilha inca. As ruínas de Olantaitambo são, em sua maioria, de importância religiosa, embora também tenham sido importantes estrategicamente. Construídas nos anos 1400, a grande fortaleza inca, também conhecida como Temple Hill, e o Templo do Sol com suas pedras monolíticas, se elevam acima das ruas de paralelepípedos da cidade. Marcas antigas semelhantes a símbolos em relevo ainda adornam essas pedras enormes. O complexo também inclui um terraço escalonado, bem como uma área conhecida como Princess Bats, onde banhos cerimoniais aconteciam. Uma subida de 200 degraus até o topo dá ao visitante uma visão de perto dos restos de várias fontes e templos. Os moradores da área também gostam de apontar o rosto inca esculpido no penhasco acima do vale. Olantaitambo era um lugar estratégico militar, agrícola e religioso, para administrar e controlar o vale sagrado dos incas. Isso decorre das construções que eram presumivelmente reservatórios agrícolas e para uso militar como muros e torres de vigia, provavelmente para proteção contra etnias da selva. Ruínas de Olantaitambo São degraus que separam o topo da parte inferior e observam as pedras perfeitamente esculpidas, obviamente dedicadas ao culto à água, com grande semelhança com o Tipon, Vale Sul de Cusco. Este lugar é um centro cerimonial e de adoração à purificação da água. O sítio arqueológico inclui uma série de terraços sobrepostos, mostrando os impressionantes e grandes blocos de pedra finamente esculpidos e localizados no terraço superior, Templo do Sol. As ruínas incas de Olantaitambo são vestígios do povo que recebeu a ordem de construir de Paxacutec. Depois de submeter seus habitantes e conquistar essas terras, impondo obras de infraestrutura agrícola, compostas por centenas de plataformas e canais para garantir as terras de cultivo, postos de controle e vigilância nos topos das colinas, edifícios domésticos e cerimoniais. Eles também construíram uma ponte para conectar a vila com a trilha Inca e ergueram satélites urbanos na rota para Machu Picchu, Olantaitambo. O local também conta com belas fontes, um Templo do Condor e inúmeras rochas e pedras com uma variedade de reentrâncias e ranhuras que podem ter sido usadas para observações astronômicas. O mais notável deles é uma rocha vertical com saliências que alguns dizem ser um relógio solar que marca o solstício de dezembro e o zênite do Sol. Na verdade, todo Olantaitambo tem um propósito astronômico. Diz-se que o local tem o formato de uma lhama e, no alto da montanha, um recinto de pedra chamado Olho da Lhama capta os primeiros raios do sol do solstício. Alguns acreditam que a alvenaria é tão incrivelmente feita que seria impossível ser feita por humanos. Em sua série de livros começando com Chariots of the Gods, o famoso cientista, aventureiro e autor suíço Erich von Däniken, lançou uma teoria de que as construções de pedra andinas foram construídas por alienígenas que visitaram a Terra há muito tempo e trouxeram civilização aos humanos primitivos que viviam naquela época. É uma teoria fascinante, mas também pode ser entendida como uma subestimação das pessoas no passado. Ainda é um mistério hoje como os Incas conseguiram construir um complexo tão enorme e bem construído com base em pedras. Naquela época, eles não tinham ferramentas de ferro ou conhecimento da roda, mas de qualquer forma, eles foram capazes de escavar as pedras enormes, transportá-las através do vale e de um rio, trazê-las até o topo da montanha, moldá-las e colocá-las em estruturas notáveis.